É necessário na astronomia astrofísica, ou seja, o completo oposto, nas dimensões mais gigantescas que existem. Mas, na verdade, há uma reacção extremamente forte, porque aqui se fala, não sei se há astropartículas ou astrofísica, astropartículas, e foi assim. Não, não ouvimos falar, temos que explicar isso. Ok. Mas, é muito rápido dizer, são partículas alimentares que têm um impacto e um significado e uma importância a nível da cosmologia e toda a evolução do universo. E essa ligação é extremamente forte, e cada vez mais forte nos últimos 10 e 20 anos que se tem mandado a fazer os estudos de provar de vários lados. E foi isso que me interessou. Comecei a fazer licença em física, pensando que ia fazer astronomia astrofísica e depois chegava ao final do primeiro ano. Afinal, o que eu gosto mesmo é o infinitamente pequeno e tudo bem fora. Eu, por exemplo, só gostava de Star Wars, nesse contexto, por exemplo. Isto, vocês estão-lhes ajudando, por exemplo, a perceber como é que é a origem do universo? São essas questões filosóficas que vocês estão a dizer? Não é a evolução do cosmos, isso é mesmo a cosmologia e a astrofísica, mas é o estudo da matéria ao seu nível mais elementar possível e às vezes as interações. Provavelmente essas interações também têm a sua importância na própria evolução do presente das estrelas, das galáxias, etc. Mas é o mesmo nível, enfim. Por isso é o que eu disse, 10 menos 15 metros para nós é grande. A nossa unidade de tempo típica é o nanosegundo. Parece um pouco de ritmo, só uma coisinha depois parte para dar luz. Quando se está a falar como um físico de partículas em nanosegundos, a luz só anda em 30 sentidos, só passa em 30 sentidos. Ou seja, há algo macroscópico, não é infinito. Está sempre aquela ideia, a luz é tão rápida que a equipa ali acabou. Mas quando se está a trabalhar ao nanosegundo, se eu tiver um instrumento qualquer e tiver fio daqui para ali, eu tenho que ver o fio daqui para ali e de ali para ali, e já tiver 30 sentidos, já há um nanosegundo de diferença. E o nanosegundo, nós, é como se fosse um segundo no dia atual. Isso é relevante. E há muitos portugueses neste domínio a trabalhar, por exemplo, na tua equipa ou em equipas no CERN? Nesta experiência, LHCB, somos poucos portugueses e somos todos estrangeiros, porque, por exemplo, não faz parte desta experiência, esta colaboração, como se diz. Há duas outras grandes experiências, Atlas e CMS, no CERN, em que há várias pessoas de Lisboa, com um lugar de frente. Eu sou recentemente, na verdade, entre as pessoas que estão a trabalhar para o CERN, e os utilizadores do CERN, como eu, ou seja, a maior parte dos cientistas que vêm pelas próprias experiências, são, mesmo assim, somos 250. Gostava a dizer há pouco, tendo em conta o tamanho do país, 250 até acabar a crescer bastante. Então somos bons. Somos bons. E somos muito bem vistos, nomeadamente há muitos de engenheiros e muitos de informáticos, não é um problema, isto não os conheço pessoalmente, da mesma forma, mas o facto de haver tantos com frequência, também penso que demonstra que somos bem vistos, e que há um impacto, e isso não há nenhuma dúvida. Não estou a dizer se o curso em português, mas por o teu aviso. E isto também, em termos de, para chegar aqui, se vai buscar este nível, é preciso, e agora estou a olhar, por exemplo, estou a olhar para a câmara, olhar lá para casa, porque nós estamos, se calhar, aqui o auditório não é muito, muito jovem, que esteja no liceu assim, mas o miúdo que esteja no liceu, e que diga, eu quero fazer a mesma coisa que o Eduardo, vai ter que ter 20 valores de média, ou como é que é isso? Não, eu era bastante madrião, a confirmar, quando era jovem. Eu levei um certo tempo a acordar. Eu acho que não há, o que é verdade, mas não é só verdade na ciência, é verdade hoje, praticamente em qualquer sítio hoje em dia, é que sim, requer um certo empreendimento, requer tempo, não se vai lá de nenhum e tem um certo impacto sem se investir. E isso também precisa de paixão, mas, de facto, levar um certo tempo a acordar, eu penso que não é um grande problema. Se for muito tarde, paciência, claro, mas se acordar da adolescência, por exemplo, não acho que seja nenhum problema. Muito bem, nós temos aqui pelo menos uma questão da sala. Muito obrigado. Uma pergunta para o Eduardo. Nós temos físicos e a trabalharem, de maneira direta ou indireta, igual noutros centros por todo o mundo. São pessoas que dão cartas, são pessoas que Portugal não conhece, ou pouco fala, em Portugal também não se investe na ciência, e também não se fala nisso, há cerca de 10, 15 anos houve uma pequena revolução no mundo das ciências, quando um português, hoje em questão do conceito de Einstein, de que a velocidade da luz era constante, isso não se falou em Portugal, isso não se sabe. Os jovens não sabem, não há incentivo para a ciência, nem da parte de cima para baixo, nem da parte dos pais, o que é que poderia dizer para, como é que os pais podem incentivar as crianças a despertar para a ciência, para também um dia poderem dar cartas internacionalmente, a nível das ciências, e que pressão é que os físicos que foram obrigados a emigrar para trabalhar, porque Portugal não pode, ou muito poucos, o que é que a nível, os físicos ainda não estão, os que trabalham lá fora, podem fazer a pressão junto do governo português, porque não se investe na ciência em Portugal. Nesse aspecto eu sou um mau exemplo pelo facto de não conhecer praticamente ninguém, ou seja, os dias do normal são suficientes, da comunidade científica ou mesmo de física em Portugal, por isso, a realidade da minha área em Portugal é algo que me é quase estrangeiro. O que eu sei é que, de vez em quando, há visitas ao CERN, em instituições, representantes dos ministérios relevantes, às vezes há indústrias também, há um nome de exigentes, como se fala no CERN, que há várias indústrias que vêm mostrar, ou podem trazer em termos de tecnologias, em várias tecnologias. Eu acho que isso é extremamente importante, há muitos países que levam isso muito seriamente, que trazem inclusive, em eventos como esses, um pouco de ministro, é algo mesmo que é visto. Eu acho que isso é importante, não vou dizer que porque ela não faz, porque sei que faz, mas se fizer mais, só pode ser positivo. Outra coisa, que é bastante importante, é a comunicação. Eu lembro do meu próprio, quando comparo o nível de conhecimento, de vários programas que existem, de doutorantes agora, de jovens que vêm trabalhar, que já conhecem, no CERN há programas físicos, onde há por aqui fora, etc. Eu, na minha altura, não se conhecia, não sei, não quero criticar sem saber. Talvez seja o caso, talvez em Portugal se saiba, se não sabe, é uma das lacunas principais, mas pronto, se pode atacar diretamente o assunto. Ou seja, o estudante que está a acabar uma licenciatura, quer ser sem física ou outra ciência, obviamente, se não sabe quais são as possibilidades, obviamente, vai olhar ao lado. Na verdade, poderia olhar muito mais ao longe. Mas para isso também é preciso uma pequena ajuda, e nesse aspecto a comunicação é essencial. Muito obrigado, temos mais uma questão da sala.